Ah, Diva! Poxa, eu... O meu nome é Diva, eu sou, eu vou te dizer, sou prazo preciosa aqui da Vila Zumbi, Centro de Conferência Preciosa e Associação de Empreendedores do Rio de Janeiro. Eu já falei que você tem um assunto de nosso interesse aqui. Eu trouxe, apesar de ter já enviado pra vocês por e-mail, a memória da última reunião. Só pra darmos uma passadinha rápida do que nós tratamos na última reunião. Então, em primeiro lugar, nós retomamos a avaliação que foi feita no ano passado e o planejamento de algumas ações, rapidamente eu expus. Aí veio o assunto da proposta de esportes, então, que o Carlos Eugênio com o professor Marcelo, né, expuseram e já ficou definido naquela ocasião, que haveria uma reunião dia 23 do 2, reunião que aconteceu, depois vamos falar. Aí a Adriana e a equipe da Associação de Moradores expuseram todo o processo de eleição, as dificuldades que estavam encontrando, as propostas novas que estão surgindo. Então, fizeram toda uma exposição a respeito. Aí a Helene falou do projeto comunitário da PUC, inclusive deu as datas, mas eu que não tinha anotado, então eu não coloquei aqui as datas das ações que vocês vão realizar, mas a Helene já nos deu, assim, a programação que eles lá tinham elaborado. É, agora vai ter mais quatro sábados. Vai ser mais junho, depois em julho e agosto. Bom, então, depois você coloca isso, vamos ver se anotamos essas datas. Aí, no projeto cultural, então, quem expôs foi a Maria José, então ela colocou, entregou algumas cópias, né, mostrou o orçamento, as ações, todas do projeto e o orçamento, dizendo que havia já uma captação de, em torno de 20 mil, agora não sei se é reais ou euros, acho que é reais, de uma entidade da Áustria, ou solidariedade, né. Daí, no coral, estava o Márcio, que falou das dificuldades que ele teve no ano passado, e que estaria retomando os ensaios naquela semana, na semana seguinte. A Cida, depois, falou da... Do artesanato, e da questão financeira, para sustentar a atividade. Cadê a Cida que estava aí? Ela estava aqui. Ela foi no outro colégio para chamar o pessoal lá, que, repito, esqueceram, ou não... Ah, tá, tá. Ela está vindo. E aí, nós falamos de inserir a atividade do artesanato num projeto que a Cida está elaborando, a fim de que venha também algum recurso, e que possamos, através dele, garantir a continuidade. Aí, o Gil falou, já era final da reunião, falou da ONG, que vai ter sede aqui na Liberdade, a ONG, que ele coordena. Falou de um consultório odontológico, que vai prestar serviço para a comunidade. E falou da Copa, que será desenvolvida no primeiro semestre. Daí, eu expus aquele curso para professores sobre dificuldade de aprendizagem, mas que estamos dependendo da programação da equipe multidisciplinar de saúde do Colégio de Bom Jesus, que vai oferecer esse curso para os próprios professores da Atei de Bom Jesus, e abrirá vagas para professores daqui. Da Escola de Paz, eu também expus que era uma preocupação, um desejo, uma necessidade da comunidade, e houve a aprovação de que o assunto fosse levado adiante, e já tem alguma novidade a respeito. E aí, se marcou a reunião para hoje, e aqui estamos. Aí, eu apresentei para vocês a pauta. Então, a pauta seria, primeiro, a apresentação, que já fizemos, a retomada da última reunião, que já fizemos. Terceiro, a proposta do projeto de esportes. Então, vamos retomar a proposta do projeto cultural. Então, se a Adriana puder apresentar. Vamos ver como é que está o coral. Do projeto de artesanato, também, a Cida está aí. Está acontecendo. Eu pensava de retomar o assunto da horta, porque, na última vez, esse assunto não pôde entrar na pauta, estava na pauta e não conseguimos tratar um. Tratar a Escola de Paz, o que avançou. E tem assuntos novos. Então, a Diva, que veio para falar dos projetos de empreendedorismo, algum outro assunto que vocês gostariam de expor? Pessoal, eu gostaria de tratar de uma questão importante.